Oi gente a xrp podia estar subindo um pouquinho mais travou exatamente na confluência da média móvel de 200 períodos que essa linha laranjada aqui ó com a base da nuvem acabou promovendo o encontro hecatômico entre a base da nuvem a mm200 a gente chegou a fazer um pavio que ameaçou incursionar para dentro da nuvem mas ia encontrar a linha superior do canal de que ela tem mais o que o fato é que as três linhas do canal agora emborcaram para cima na projeção a nebulosidade avermelhada tá dando aso a criação de uma bela nebulosidade esverdeada se a gente romper esses topos todos aqui no patamar de 0.53 0.54 a próxima parada é a congestão subsequente que antes que foi a beira do abismo e antecedeu essa mega queda cuja mínima bateu em 17 de agosto 0.42 2 é para lá que a gente vai para a base dessa congestão em 0.60 0.61 aqui deve formar uma onda dois e numa onda três buscar congestão subsequente lá em 070 muito interessante a movimentação da xrp daqui a pouco eu volto com bairro se comem que explodiu ontem eu dei um sinal a 213 foi lucro no bolso dos assinantes logo antes de dormir ofertei esses sinais daqui a pouco eu volto vou fazer bnb ksm que passou de 120 dólares dote a vac solana que tá descontrolada e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco